Boa noite a todos, muito alegria e prazer que a Brasfódio, o Grupo Ricóso de Souza, o Bacalhão Bontorto, recebemos este prêmio, a honraria, queremos muito agradecer a todos por conta do nosso critério ser a qualidade de buscarmos como a gente procurou mostrar um vídeo bem curto, o nosso foco, a nossa visão é trazer sempre que temos de melhor, não controlamos o mar, nem o restaurante, mas o processo inteiro, a melhor matéria fina, para ter o melhor produto, para atendermos o exigente mercado brasileiro. E graças a Deus, mais uma vez estamos aqui agradecendo pelo reconhecimento desse trabalho. Uma boa noite a todos, e lentes do Bacalhão e Bontor. Legenda Adriana Zanotto